Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal BR Pelo Mundo, tudo bem com vocês? Olha só gente, olha essa visão, olha Tá vendo aqui ó, quando você tá voltando da Universidade de Coimbra Você pode pegar a primeira à esquerda e continuar vindo reto em direção a praticamente ali o Monteiro de Santa Cruz E vocês vão sair aqui nesse local aqui ó, onde mostra pra vocês a ponte de Santa Clara, tá vendo? Então vamos dar uma ida aqui e mostrar essa área pra vocês também É muito antiga tá gente, olha só o chão como é que é feito ó, de pedra a estrada aqui E aquele negócio é uma área muito turística tá? Olha a visão que vocês tem aqui da ponte O rio também da cidade, que corta a cidade, entendeu? Corta não né, porque na verdade vem pela beira, a ponte que vocês já viram lá de cima, tá vendo? E as fachadas dos prédios que são fachadas históricas ó Bem característico mesmo de cidades medievais né, coisas assim né, desse tipo né Então tá vendo gente, pra onde você vai tem placas dizendo pra você ó Te indicando pra onde você tem que ir, tá vendo? Então não tem o motivo de dizer assim, ah mas é muito difícil andar por aí tá? Se você continuar pra lá, você vai sair na Sé Velha Mas a gente vai descer aqui porque eu quero mostrar ali a área da próxima ponte ali pra vocês É muito fácil, muito fácil se mover por aqui Porque é uma cidade bem pequena, bem pequena Só que porém você tem que ter canela pra subir esses morros aí né E aguentar né Porque nem todo mundo aguenta ficar subindo e descendo o morro o tempo inteiro né Mas é assim, geralmente o pessoal que estuda lá em cima vive aqui embaixo né Aí faz a caminhada diária né E aí como eu tava dizendo pra vocês ó, o shopping, o shopping da cidade lá em cima Tem um outro shopping pro lado de cá, pro lado do estádio Vou mostrar pra vocês logo ali embaixo como chegar até ele A estação de comboio de trem é ali na frente Ali na frente, ali você curvou aqui Você já vai dar de cara na estação de comboio de trem daqui Aqui praticamente nós já estamos praticamente naquela rua principal ali Que eu comecei filmando pra vocês o primeiro vídeo que eu fiz em Coimbra Que seria a rua do Mosteiro de Santa Cruz Tá? Gente aqui tem três principais locais assim, igrejas pra vocês conhecerem Não só três, mas vamos dizer assim que os principais são esses Que é a Cé Nova, Cé Velha e o Mosteiro de Santa Cruz Mas tem muitas outras coisas aí pra conhecer Relacionadas a turismo religioso, essas coisas assim tá Realmente ó, desculpa que o vento aqui ele é forte mesmo tá Ele é forte porque nós estamos próximos ao rio E porque o dia de hoje também tá um desavento Que tá ventando muito né Mas tá vendo gente ó, o outro lado O outro lado daquela avenida principal, tá vendo ó O outro lado daquela avenida principal Inclusive o pessoal gosta de vir muito aqui pra tirar foto É porque ali que tá escrito Coimbra, tá vendo ó No jardinzinho ali ó Vou ali mostrar pra vocês Vale muito a pena ó Essa foto aqui é que todo mundo vê No Street View No Street View não, no Google Maps E quando coloca Coimbra na internet A primeira foto que vem é essa daqui que mostra Coimbra mesmo, entendeu? Os patinetes gente, que eu tava falando pra você ó O ônibus pra Santa Cruz, a ponte é aqui, tá vendo ó Acredito que eu não vou atravessar não E... Tá vendo aqui ó, que bonito ó E aqui escrito Coimbra De jeito bem original né Porque praticamente é um jardim né Escrito com gramas, com planta né Bem legal né É isso gente, tá vendo ó É uma cidade super agradável Pro lado de lá tá Pra quem tem assim Pra quem tem vontade de viver aqui Pro lado de lá é mais barato tá gente Lá é Santa Clara Então quando vocês quiserem alugar alguma coisa por aqui Procura pro lado de lá E como eu tava dizendo pra vocês O estado de Coimbra ele fica pra aquela parte de lá Basta seguir reto que vocês vão sair lá, entendeu? Então basta seguir reto pra lá que vocês vão sair lá E automaticamente lá também as áreas assim Um pouquinho afastadas As áreas que eu achei um pouco mais alto nível Porque são novas, entendeu? São um pouco mais novas Então você vai ver prédios que Mais novos Então automaticamente né Que vai se sentir assim Porque esses prédios aqui são lindos, são bonitos Mas a maioria deles não tem elevador Alguns desses prédios precisam de manutenção sempre Porque são muito antigos, tá vendo? Por isso que as vezes eu acho que eles preferem deixar os prédios Abandonar os prédios do que Reabilitar eles, tá vendo? É isso gente Ali é a beira Rio né Dá pra você ir seguindo aí caminhando Também aqui do lado de cá Que tá essas taparelas ali ó Eles tão reformando ali um parque Tem um parque muito bonito Tem uma fonte Lá no meio do rio Que jogava água muito alta mesmo, tá? E aqui gente ó É uma padaria ali ó Montanha Que é muito boa, tá? É muito conhecida aqui Do outro lado lá também tem outra, tá? Se inscreve, curte, compartilha, comenta Deixa a sugestão de vídeo aí Indica o vídeo pra quem tem interesse nesse tipo de vídeo Como eu sempre digo pra vocês Sejam felizes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau